Montar espaço pequeno sempre é um desafio. E quando a gente fala em quarto, mais ainda. Vou dar algumas dicas. Sabe o que poderia ficar legal? A gente usar essa cadeirinha fofa como mesinha lateral. E aí fica uma peça versátil. Pode sentar ou usar de apoio. Que tal? E o mais importante é que o quarto tem que ser aconchegante e confortável. E tem que ter a sua cara.